Bom dia, gente. A paz de Deus com todas, com todos. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Já deu uma ajeitadinha na casa ali. Hoje a minha funcionária vai chegar um pouco mais tarde, porque ela vai ter que ficar até mais tarde hoje. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês o que aconteceu ontem. Uma coisa que eu tenho visto muito esses dias, durante esses dias, fica parecendo para mim, como às vezes a gente procura vídeos da congregação, dos irmãos, da congregação, que a gente se identifica, né? Não que a gente... Eu sigo pastores, eu sigo pastoras, eu sigo... Eu escuto o que é de Deus. A gente tem que ter discernimento para saber o que vem de Deus e preencher, procurar preencher a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração com as coisas de Deus, né? Mas primeiro eu tenho que confessar para vocês que ontem eu estava bem desanimada para ir na igreja. Esses dias aconteceu, né? Semana passada, aconteceu um fato que eu fiquei bem chateada dentro da igreja. Mas não estou falando mal da obra de Deus, não estou falando como que eu posso me expressar sem vocês me interpretarem mal. Gente, Deus, ele é perfeito no que ele faz. Quando você entende o que é de Deus e o que não é de Deus, a gente sabe que Deus não erra, né? Mas por que que às vezes acontecem coisas, igual aconteceu comigo, que a gente fica chateada? No meio da irmandade, no meio das coisas de Deus. Tem tantos vídeos falando mal da CCB. Misericórdia. Tanto, tanto, tanto. Mas por que? Por que que acontece? Por que que, se é obra de Deus, por que que acontece coisas erradas? Por que que um magoa o outro, um ofende o outro, um fala mal do outro? Porque somos homens. Somos carne. Somos todos falhos. Todos. E eu estou falando desde mim. Então, voltando. Eu não estava com vontade na igreja. Confesso que eu... Eu tinha combinado com a irmã, né? Com a irmã Eva, que eu levo ela na igreja. Daí, como ela... Meu Deus, ela já fica prontinha, me esperando. Ela... Aí eu me arrumei e fiquei enrolando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas eu já tinha combinado com ela. Mas eu pensei assim comigo. Amigo, por que que eu não vou? Se eu já descansei, eu não estou cansada. Eu não vou só porque alguém falou alguma coisa que me chateou. Mas peraí. Peraí, eu pensando comigo, né? O que que o adversário quer? Plantar uma semente ruim no nosso coração. Peraí que eu vou ter que atender. Bom, continuando aqui. Eu nem sei na onde que eu parei mais. Porque eu tenho um tempinho conversando com a pessoa que chegou aqui. Mas, enfim. Eu pensei assim comigo. O que o adversário quer é colocar algum pensamento ruim, contrário, me desanimar de na igreja, desvirtuar o que Deus tem colocado no meu coração, o prazer de servir a Deus. Olhando para a falha do homem. Porque todos nós, todos nós, não tem como a gente não ver certas coisas. Não tem. Não que a gente vai na igreja só pra reparar. Quem foi, quem não foi, quem faltou, quem foi de roupa nova, se tem irmão de fora, quem que vai atender. Ah, eu vou na igreja porque irmão de fora vai atender. Não, a gente não tem que ir na igreja pensando nada disso. Você tem que ir vazio. O teu coração vazio e deixar que o Senhor enche a ele. Mas eu pensei assim, não. Eu vou na igreja. Independente de quem... Independente de qualquer coisa. Independente do que falaram, do erro de alguém. Que falou alguma coisa que me ofendeu, me magoou. Eu pensei assim, não vou deixar me abater por causa do erro do homem. Porque todo homem erra e nós somos falhos. Eu também sou falha. E o Senhor Jesus ensinou a gente a perdoar. Sempre, né? E fui na igreja. Eu acho que vai ficar meio longo esse vídeo. Fui na igreja. Peguei a irmã, fui na igreja. Né? Na hora da testemunhança, eu sei se quem... Acho que vários sabem, outros não sabem. Na hora da testemunhança, tenho o horário que eu mando a liberdade pra testemunhança. E... Eu pensei assim comigo. Falei, ah, mas eu só tenho obra antiga pra contar. Eu não tenho, assim, tipo, nenhuma grande obra, grande novidade recente, assim, pra contar. Passou no meu coração isso. E Deus tomou o irmão que tava lá na frente e falou assim, não importa se é uma obra antiga. Se foi Deus que fez, então... E Deus faz você sentir? Conta o que Deus fez. Porque a obra que Deus faz não fica velha. Meu coração quase saiu pela boca. Eu... Daí tinha levantado testemunha... Um irmão... Um irmão... Tinha levantado alguém já, testemunha. Acho que uma irmã. E eu levantei. Levantei, contei uma parte que Deus tinha... Eu vou falar nesse vídeo. Quando eu falei do nome do Miguel, foi a primeira vez que Deus tinha falado em voz humana comigo. E... Há muitos anos atrás, aqui, quando eu tava na igrejinha aqui, que era uma igrejinha de madeira, eu tinha um irmão testemunhando, eu contei isso na igreja ontem. Tinha um irmão testemunhando, um testemunho da canequinha, da multiplicação. Ele falava assim, que Deus... Ele pegava... Tinha cerca de uma canequinha de arroz na lata. Ele pegava metade e fazia. No outro dia, ele pegava mais meia canequinha e fazia. E Deus multiplicava aquele arroz. E foi multiplicando, multiplicando, não sei quantos dias, até Deus preparar, suprir a necessidade deles. E eu ouvindo esse testemunho, há muitos anos atrás, eu tava assim, sentada do lado da janela. E uma voz falou comigo desse lado, do lado da janela, onde não tinha ninguém. Falou comigo assim, tem alguém aqui que não está crendo na obra do irmão. O irmão tava lá testemunhando e a voz falou comigo. Deus falou comigo, tem alguém aqui que não tá crendo na obra que o irmão tá contando. Não crê em milagre. Levanta e conta a obra do trigo. E o meu coração... Eu levantei. Nesse dia, antigamente, eu contando a igreja ontem, que eu ouvi aquela voz, eu levantei e contei a obra do trigo. Que Deus multiplicou o trigo. Meu filho tava querendo comer um bolo de banana. E eu não tinha trigo suficiente. E eu tinha uma forma bem grandona. Aqui não dá pra ver, mas bem grandona. Eu não tinha trigo suficiente. Eu não tinha ovo. Eu acho que eu tinha uma, duas bananas. Eu não tinha ingrediente suficiente. Mas quando foi na terceira vez, no terceiro dia que o Gabriel pediu pra mim, mãe, eu queria tanto um bolo de banana que você faz. Eu falei assim, me cortou meu coração no terceiro dia. Porque era o terceiro dia que ele tava pedindo. Acordou cedinho e pediu pra mim fazer um bolo de banana. Eu falei assim, filho, vai orar pra Deus multiplicar os ingredientes e a mãe vai fazer. ele tinha uns cinco, seis anos, o Gabriel. E eu fiz o bolo. E Deus multiplicou. Diante dos meus olhos, Deus multiplicou o trigo. Quando eu joguei o trigo, tinha um tantinho assim de trigo no pacotinho de um quilo. Quando eu joguei o trigo na bacia, caiu muito trigo. Muito trigo. E eu lembrei que tinha que sobrar pra farofa ainda. Trigo pra fazer a farofinha que vai em cima do bolo de banana. E deixei. Mel, vai pra lá, vai. Aí. E nesse dia que eu levantei, que eu escutei essa voz, que eu levantei, contei a obra do trigo, Deus usou da minha boca lá na frente. Eu nunca tinha feito isso. Nunca, nunca, nunca. Deus usou da minha boca lá na frente e falou assim, eu nem lembro do que eu falei nesse dia. Eu falei assim, Deus falou comigo lá no meu banco que tem alguém que tem alguém que tá duvidando, que duvidou da obra do irmão, da obra que o irmão contou. Duvidou que Deus faz multiplicação, que Deus faz milagre. Você duvida da palavra, você duvida do que sai daqui de cima do púlpito. Mas Deus vai mostrar pra você que Deus faz obra, que Deus faz milagre e Deus vai te chamar na graça. Quando eu vi, eu já tinha falado aquilo. E Deus mostrou pra mim quem que era que Deus ia chamar na graça. Eu não ia falar lá na frente, né? Lógico, eu já tinha feito muito pro meu tamanho. E Deus mostrou pra mim. Eu sabia dentro da igreja quem que era a pessoa que tava duvidando. Até esses dias, eu nunca tinha contado pra ninguém quem que era essa pessoa. Eu contei pro Miguel. O Miguel perguntou pra mim, quem que era essa pessoa que Deus mostrou pra mim. E... E Deus chamou ele na graça. Ele realmente... A esposa dele já era crente. E Deus cumpriu o que Deus tinha mostrado pra mim. E ontem, eu contando isso, que daí Deus chamou ele na graça. E foi uma coisa assim pra aumentar a minha fé também, né? Tá, beleza. Levantei, sentei a testemunhança tremendo. A palavra que Deus revelou por mão, que tava atendendo ontem, que a palavra é revelada, tá? Quem, às vezes, não conhece a congregação, a palavra não é trazida de casa, aos irmãos. Deus revela, no momento, a palavra. Deus mandou o azeite da viúva, né? Que é a multiplicação. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, quando eu vi que a palavra era consoante com o que eu tinha testemunhado, eu fiquei tão feliz feliz, porque eu me acho tão pequena, tão fraca, mas Deus não faz nada, Deus não faz nada em vão na vida da gente e nada que a gente faz também fica oculto aos olhos de Deus. Quando terminou o culto, tinha uma irmã que é conhecida minha faz tempo, eu chamei eles pra vir aqui em casa e eles vieram fazer uma visita pra mim, eu fiquei muito feliz que eles vieram e contamos muitas obras lindas, obras maravilhosas de fé, tudo consoante com a palavra e uma daquelas irmãs que veio aqui ontem, ela contou pra mim que ela era uma pessoa que duvidava da palavra, ela duvidava da multiplicação, ela duvidava dos testemunhos de milagre, dos testemunhos de fé que é contado na igreja, porque tem muita obra que tem pessoas que não crê, tem gente que não crê, mas não é culpa delas, é porque não alcançou o dom de crer, o dom da fé, então ela contando pra nós ontem que um dia ela estava na igreja contando obra de milagre e ela duvidou e Deus mandou na palavra assim no mesmo dia, falou assim, você duvidou da obra que foi contada aqui, mas Deus vai mostrar pra você que ele é Deus de milagre que ele é Deus que dá a vida e ele tira a vida desse jeito Deus falou passou uns dias ela sonhou com dois caixões dois só que no sonho dela uma das pessoas levantava levantava rápido e a outra pessoa ela ficava ela dava mais atenção pra aquela outra pessoa que ela não via quem que era vou resumir passado mais uns dias eles foram pro Rio a família dela foi pro Rio ela tinha ficado em casa e a filha dela e a prima caíram na água caíram num buraco uma foi cair e puxou a outra aí uma afundou muito 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 cerca de 17 metros era um buraco mesmo assim e uma conseguiu sair rápido e a outra ficou lá embaixo quando ela quando a que saiu primeiro falou assim cadê a fulana que eles foram mergulhar atrás dela e o irmão que foi atrás dela mergulhou muito fundo e ele não conseguia sair de lá ele não tinha força pra sair de lá e puxar a menina ainda no escuro ainda que ele só agarrou o braço dela assim nem tinha certeza que era ela um testemunho muito forte muito forte e ele sentiu assim que um alguma coisa levou ele pra cima uma força impulsionou ele pra cima a gente sabe que é Deus quando ele saiu de lá a menina estava morta roxa sem pulso ele era enfermeiro inclusive a menina estava morta sem pulso sem respiração nada e ele pediu pra todo mundo que estava ali clamar a Deus ele virou ela de barriga pra baixo disse que pressionou um pouco assim não sei depois de quanto tempo mas ela estava totalmente sem vida de repente disse que ela guspiu um pouquinho de água e voltou a respirar e saiu conversando como se nada tivesse acontecido quando contaram pra irmã ela falou não eu não acredito a irmã bem eu não acredito que aconteceu desse jeito que você está falando o irmão que tirou essa moça da água ele ficou não sei quantos dias praticamente doente de ter visto aquela cena de ter tirado a menina morta de dentro da água de ter sido responsável por levar eles mas Deus mostrou pra ele que que foi Deus que Deus devolveu a vida pra ela e daí quando ele contou na igreja o testemunho que ela entendeu o que Deus tinha feito aí ela creu depois de dias ainda que ela foi acreditar que realmente Deus dá a vida e Deus tira a vida porque uma pessoa quando se afoga ela fica passando mal ela fica ruim fica com os pulmões cheios de água fica tem como é que eu posso dizer fica com mal estar com sequelas vamos supor assim do afogamento e a menina não como foi Deus que devolveu a vida pra ela ela saiu da água ela quando ela voltou em si ela voltou como se nada tivesse acontecido pra mostrar que era Deus mas ela tava morta e Deus devolveu a vida pra ela aí antes dos irmãos ir embora eu pedi que eles orassem fizeram uma oração muito linda e depois eu fiquei pensando fiquei meditando comigo eu tô meditando até agora se eu tivesse dado ouvido aquela voz aquela vozinha que falou na minha cabeça assim o que você vai fazer na igreja né às vezes pra escutar as coisas que aborrece sabe porque às vezes é isso gente se a gente olhar pro homem é isso que eu quero falar se a gente for na igreja pra você olhar pro homem pra você olhar pro lado pra você olhar pro erro da irmã pro erro do irmão ou pra pra pessoa que tá ali pra olhar pra alguém você vai na igreja pra errar você tá errando a gente tá errando porque o homem erra mesmo o homem é falho o homem é carne mas Deus é perfeito Deus é perfeito se eu tivesse dado ouvido aquela voz que falou na minha mente pra eu não ir eu não tinha levantado testemunhar eu não tinha ouvido aquela palavra linda que foi ontem eu não tinha recebido uma visita maravilhosa com oração aqui dentro da minha casa então olha quanta coisa boa eu tinha perdido e às vezes Deus quer o mínimo esforço da gente só que a gente tá abatido por algum motivo alguma coisa e a gente fica arrumando desculpa ah mas não vou por causa disso não vou por causa daquilo não por causa de fulano ciclano de beltrano não se eu não tivesse ido Deus tinha pedido pra outra pessoa contar obras de multiplicação outra obra porque Deus faz muita obra no meio do povo Deus não precisa de mim eu que preciso dele Deus não precisa eu não ia fazer falta nenhuma na igreja eu não ia Deus ia sentir a minha falta porque Deus ia saber que eu não fui porque Deus sabe todas as coisas mas sou eu que preciso de Deus todos os dias todos os momentos então sou eu que tenho que fazer a minha parte porque Deus faz a dele com perfeição e se a gente olhar para o homem a gente vai se decepcionar a gente vai errar se a gente olhar para o homem a gente vai perder a direção a gente só tem que olhar para Cristo a gente tem que olhar pela palavra pela luz da palavra pela luz das escrituras entender o falar de Deus entender o querer de Deus na vida da gente mas eu estou muito feliz gente estou muito feliz muito feliz mesmo que Deus me deu força mas é isso e sabe que eu sou sincera em contar o que realmente acontece mas não vale a pena desanimar não vale a pena vai vir os dias que a gente está mais animado outros dias desanimado mas tenha um compromisso com Deus faça um compromisso um propósito de servir a Deus aconteça o que acontecer porque Deus conhece o coração e somos nós que precisamos de Deus tá bom ore a Deus por mim eu sempre oro a Deus por todos porque Deus conhece todo o povo na terra cada coração cada ser e aquele Deus ama todos né mas nem todos estão dispostos a buscar entender o querer de Deus mas tudo tem o tempo certo também o tempo de Deus o tempo de Deus se mostrar pra gente mas é isso Deus abençoe vocês fiquem com Deus até abençoe